Meus pimpolhos, o nosso quadro de react semanais está com tudo e retorna! Dois vídeos de react por semana, um no meu canal, um no canal da MaiMai, sempre reagindo a coisas que vocês pedem. Então já vão preparando as sugestões para os próximos, porque essa semana teve o famoso rap dos 9 titãs primordiais lá no canal da MaiMai, que vocês sempre pedem pra gente, tá já lá no canal da MaiMai. E aqui a gente vai ver outra coisa que vocês pedem muito pra gente, que é o Eren Jäger joga CS Goal. Gente, lembrando que se vocês querem ver a gente reagir naquele meme que você gosta tanto, que você quer que a gente saiba ou quer saber a nossa opinião a respeito, manda pra gente, tá? Coloca aí nos comentários que a gente vai analisar e vai falar assim, hum, vamos separar aqui pra gente reagir, tá? Então pode ser a sua sugestão na semana que vem! Exatamente, tá tendo toda semana. Quanto mais vocês pedem, mais propenso é pra gente reagir. Então já se prepara, arrepentando esse like, se inscrevendo se não é inscrito, porque eu sou o Lucas Almeida, dublador oficial do Eren Jäger aqui no Brasil. E eu sou a Maiara Seferi, dubladora da Mikasa Akana aqui no Brasil. E você está no Agente Dubladores reagindo agora ao Eren Jäger Joga CS Goal. Eu tô curiosa. Eu também, demais. Logo após a vinheta com muitas camisetas legais do canal, roda! Vai começar! Então, meu pimpolinho, tu reparou se você não pulou a vinheta que o mascote estava usando várias camisetas legais, né? Às vezes a gente tá vestindo, a gente não tá vestindo agora porque tá lavando. Eu não tô vestindo porque eu comprei essa roupinha e eu achei bom bonitinha e agora eu não tiro mais. Mas assim, quando eu não tô emocionada com uma roupa nova, eu tô vestindo a camiseta. Exatamente. E você pode vestir igual a gente. São várias para várias fanbases aqui do canal. Link na descrição e também tem a vitrine da loja aí pra você se divertir com a gente. Que essas camisas dá pra você ter na vida real, beleza? Agora vamos de Eren Jäger Joga CS Goal, meus queridos! Vamos nessa para o react. De qual canal que é isso aqui, inclusive? É do canal Apelando. Apelando. Beleza, como sempre, link do vídeo original na descrição se vocês quiserem assistir na íntegra porque aqui a gente para pra reagir. É o react, ok? Né? Então, é isso aí. Vamos ver qual que é a real do Eren jogando CS Goal, que eu não tô entendendo. 3, 2, 1... Pausa pro tiazinho! Vamos nessa! Pá! Eu juro que te mato! Oi? É você! Sou eu? É, você é o Eren, faz sentido. Você é meio que o Eren. É, é, é. Eu acho que eu já entendi o que aconteceu aí. Os caras gravaram cenas do anime dubladas e eles vão disparar áudio como se fosse alguém no microfone. Ai, eles não meteram essa. Sou eu. Sou eu jogando CS, mas sem ser eu jogando CS, eu tô bugando um pouquinho. Cara, o que me fez pensar numa ideia... Gente, vamos botar o Lucas pra jogar CS? Ah, nossa, fica a sugestão. Pra abrir o microfone com a galera e fazer a galera surtar? Vamos! Nossa senhora, ficou a ideia interpretando o Eren. Aham, em jogos online? Vamos! Nossa senhora, ó, esse aqui já é o beta, já. Vamos ver o que acontece, já dá pra gente ter um ensaio de como é que é. Comenta aí se vocês gostariam disso. Vamos lá! Vamos lá! Nossa, que intro bonita! Animação, poderzinho! Piu, 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 piu! Apelando! Piu, 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 piu! Pai, pai, pai! O que nos deixa fortes é a união entre todos nós. Os caras já estão no meu Deus do céu. Ah, meu Deus, pau, mano! Editor, tira essa música, pelo amor de Deus! Isso, Eren, joga demais, velho. Não, de jeito nenhum. O Eren, humildaço. Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Coloca a musiquinha e bora. Porra nenhuma, seu merda! Não vamos ter escolha, a não ser usar o estrondo. Usa o estrondo. Meu Deus, ele plantou a bomba! Não mexa comigo ou vai ser estrondo. E ele ali, é relaxado. Não mexa comigo ou vai ser estrondo. Não mexa comigo ou vai ser estrondo. Aí ele sai dançando assim, ó. E o inimigo olhando. Não mexa comigo ou vai ser estrondo. Vai, 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 vai. Quem decide o que eu vou fazer sou eu mesmo. Não, é a tua mãe! Porra, esquizofrênia. O único jeito de vencer é lutando. Para com isso, esquizofrênico. Eu não sei se ele tá falando com o cara que tá jogando ou com o Eren, tá ligado? Eu acho que é com o Eren. Para com isso, esquizofrênico. Fica gritando aí. Desculpa. Se possuerem, se possuerem. Não! 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 Sasa-gui-io. 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 Corta, desmatiza. Sasa-gui-io. 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 Eu vou cantar toda vez que eu for cantando na frente, então calma. Jajá. Eu vou ser comido pelos outros. Mas do nada, gratuito, assim? Você gravou isso? Tá em algum lugar perdido. Eren, para com essa merda! Desculpa, Mikasa. Eu vou ser comido pelos outros. Não vai, não! Não vou! Oh! Não respeita mais? Respeita o tatuagem. Nossa, que gostoso. Eu acabei de falar respeito. Não fala assim do Eren. Come. Eu não posso morrer agora. Olha o cara roxo. Ah, meu! Sasa-sasa-gui-io. Ah, velho, velho, deixa eu montar aqui, velho, pelo amor de Deus. Isso aí faz sacanagem, também. Isso aí foi foda, velho. Eu vou montar aqui, rapidinho. Parecia uma dosca. Te peguei! Te peguei na faquinha. Que isso? Ô, louco! Vai, Ereno! Caraca! Eren, tu manda bem, hein? Você viu? Para! Eren, ele jogou muito, capeta! Jogou muito, capeta! Meu Deus! Gente do céu, que isso foi sensacional! Demais! Muito bom. É muito estranho você ouvir a sua voz e, tipo, as pessoas usando a sua voz em outro negócio. Tipo, é você, mas você nunca fez parte daquilo. Tipo, a gente interpretando o Eren. É uma metalinguagem, assim, várias camadas, cara. Eu tô meio bugado aqui. O que mais? Não, quem tá ligado no TikTok sabe que tem gente que fala sobre shifting e tudo mais. E aí, recentemente, eu tava andando lá e aí tava lá falando vozes pra você ter na sua DR, que é a realidade desejada, onde você vai pra esse lugar lá. Era a minha voz! E as pessoas querendo ter a minha voz e eu, tipo... Imagina as pessoas querendo ter a sua voz, elas imaginando ter a sua voz. Sim. É, e inscritos, vocês já imaginaram tendo a minha voz ou a voz da Mai Mai? Ou ser algum personagem que tenha a nossa voz e falar com essa voz? Como é que é a sensação? É muito legal, né? Nossa, muito doido, cara. E comentem aí. Eu fico feliz. Quadro de react semana que tá bombando, cara. Tá muito bom. Tá fantástico. Então, se você não viu o rap dos 9 de Trânsito Primordiais, que a gente também já reagiu, tá lá no canal da Mai Mai. Beleza, se você gostou disso aqui, já arrebenta o like aqui. Se inscreve, se não é inscrito, se você esqueceu e tudo mais. Ativa o sininho pra você não perder mais nada, por favor. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Arroba Dublando Coisas, tanto no Twitter quanto no Insta. Mai e a Stephanie no Instagram. A Maiara e a Stephanie no Twitter. E Maiara e a Stephanie no TikTok. Fantástico. E como sempre, apoiem o criador original. O link tá aí na descrição. Vamos ficando por aqui. Até o próximo react. E não esqueçam de comentar tudo aquilo que vocês querem que a gente reaja nos próximos vídeos. Por favor, porque isso aqui, esse quadro é construído por vocês e para vocês. Exatamente. Vamos nessa. Muito obrigado por tudo, gente. Aqui foi o Lucas Almeida. E a Maiara e a Stephanie. E você viu o Eren Eger jogando CSGO, visto pelo próprio Eren, pelo Lucas Almeida, com a voz do Eren e Kamikasa. Isso, Kasa. E aí E aí E aí E aí E aí